Série 1 contra ator, do canal Tiago Freitas, direção geral Tiago Freitas Produção Juliana Silva Participantes da série Urbana Nascimento, Tiago Freitas, Nara Nascimento e Laila Laís Vai começar Oi, oi, calma do meu coração, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo E hoje eu estou trazendo mais episódios da série 1 contra todos com ela, novamente Ela está ganhando quase todas as provas, ganhou algumas aí que eu vi, né? Ela aí ganhou uma só e a gente ganhou, né, uma Luana? Foi bem Então, como está o placar? Ela está com duas vidas, eu com uma, preste aí, embora Se alguém tirar a vida minha, eu vou-se embora Ela com duas, ela com duas, ok? Então, o vídeo de hoje é um tipo de prova de resistência Porque quem não beber vai perder, né? Cada um vai ter um minuto para beber o máximo de copos d'água que puder Um minuto Um minuto Você vai me matar Eu deixei essa prova e bebi sabe quantos copos? Em um minuto Cinco copos Só? Cinco copos Mas eu vi na internet Eu vi na internet que uma pessoa bebeu dez copos Eu não bebo Em um minuto Eu não bebo nem ter o direito de fazer isso Em um minuto Então, minha gente, é isso Deixa o like, se inscreve no canal Ative o sininho das notificações E fique ligado todas as segundas-feiras que sai vídeo da série E nas sextas vídeos aleatórios, ok? Quem tem Instagram aí Tem? Segue a gente no Instagram Que tá aparecendo aqui em cima Vão lá em mim Falta dezenove seguidores pra me bater quatrocentos seguidores Então, vão lá Se inscreve Vão pro vídeo Então, vamos lá Quatro papéis aqui Quem vai ser a primeira Tira logo pra ver Ah, bem, eu sou dragada Tomara que eu seja o Tomara que eu seja o Luana é a terceira Ai, Jesus Um troço mesmo Sou a última Olha isso, eu vou trocar Sou o primeiro Ai, meu Deus Que ódio Então, vamos lá, minha gente Vou beber água Um minuto, hein Um minuto, hein, eu sou dragada E aí, meu Deus Eu vou te dar um minuto Tô passando mal aqui, minha gente, mas vamos ver quando eu bebi um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 copos eu bebi, e agora é quem? Lunara, Lunara vai beber, por enquanto eu tô na frente, não é que eu bebi 7, tô passando mal aqui, querendo voltar, mas vamos lá, Lunara, a vez de Lunara. E aí Música Música Vamos contar o de Lunara, ai meu pai já tá doendo, tá doendo, eu tô contando muito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 copos, tá empatado comigo, e daqui a pouco eu digo, se alguém mais empatar, daqui a pouco eu digo, como vai ser o desempate, tá bom? Vamos lá, agora é a vez de Luana Música 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 Essa aqui, então é pra valer, porque ela deixou água ainda. Então vai ficar 5,5, tá certo? Então tá, eu com 7, Lunara com 7, ela com 5,5 e agora é a vez de Laís. Vamos lá? Sua vez, Laís. Lindo. Ei, olha aí, é roado, hein? Você quer beber mais um? Ei. Ei, olha aí, isso aí foi tudo. Para, continua, peraí. Minha gente, ela tá passando mal já, mas aí vai contar quantos copos ela foi, tá bom? Vamos lá, minha gente, contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 copos. Ela bebeu 6 copos. Então, eu e Laís, ela bebeu 7, cada uma, cada um. E agora vamos fazer o desempate e voltamos já já, tá bom? Aqui o botinho, cada um vai tirar os números, quem completar 10 primeiro, vai desempatar o jogo e ganha a liderança e vai tirar a vida de alguém, certo? Eu vou tirar um. Eu vou tirar um. Eu vou tirar uma, você tira a vida. 3. Eu já tenho 3 pontos. Quer ver? Segura, segura para contar. Entendeu? Eu vou tirar mais um aqui O que é que você tá vendo? Tô vendo o que? Pega aqui Dois, eu tô com cinco pontos Essa menina derrubou papel Cinco Três Tá com quatro Jesus, abençoa, viu isso? Abençoa, eu mesmo? Dois Sete pontos Ai, fiado, sem graça Quatro Quantos pontos? Tá quatro, mas oito Tá um ponto à frente do que? Tugu Sete e oito Não ganho não O Jesus Oito, Jesus, abençoa, por venha um, dois Peraí Um, nove Dois Oito, nove Ai, pata, Luqueago Peraí, peraí Me dê logo o meu papel Quem tirar um Mas Vai Vai dar Quem passa de dez a mais Tirou quanto? Vai, aprovou o teu Vai Quanto? Cinco Cinco? Empatou de novo Empatou de novo, minha gente Mas a gente vai fazer o seguinte Vamos colocar os papéis de novo E quem chegar ao número cinco Dois Não pode passar do número de estimulado Pode sim Pode não Porque tem que bater os seis Não pode bater Você tem que tirar um agora Então vamos passar Não Um Eu ganhei Eu ganhei a liderança De oito Também E ela vai tirar mais outra E mais uma prova Então é Gente Mais uma prova De Lunara Cagada, né? Mais uma prova de Lunara E não é que tá fulido Porque o bebê Isso aí ficou pra nada E eu sei que passei mal Então Eu também tô passando mal Lunara É, eu passei gente Chegou a grande hora De você Dizer De quem você vai tirar uma vida Elas duas têm duas vidas E eu tô com uma Se você tirar a minha Tiago Eu tô eliminado E você vai concorrer com ele Tiago Tiago Eu vou dizer aqui, minha gente Se eu ganhasse Se eu ganhasse Eu tava tirando vida hoje Não Mas quem vai tirar ela Eu sei Se eu ganhasse hoje Eu tava tirando vida De Luana Por estratégia Por quê? Porque Luana Tava com três vidas Até um dia desse Ninguém tira a vida dela Porque Sabe Que Ela não tá ganhando nenhum vídeo mesmo Então deixa ela ir até a final Tipo assim Não, mas pelo menos E nem tu ganha Então Então Eu tirava de Luana Porque tipo assim Porque eu ia com a maçã Até a final pra ganhar Entendeu? É fraca também Eu tô fraca também Eu tô no programa Prova 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 Eu vou tirar uma de Luana Eu vou tirar uma de Tiago Eu falei Se lascar Eu não me Entendeu? Ah, mas tá bom Então Vou tirar uma de Luana Já que eu falei Ela tirou uma de Tiago É difícil Então Ei Luana Querendo Nós tá com Falou Precisa A gente ir embora E nós tá com dois Porque nós é nós E eu não Eu vou sempre Não amiga Vamos ir Pra tirar Eu Você se lembra Até que você disse Que ia tirar Uma minha De Luana Você se lembra Mas agora eu não vou tirar mais de Luana Agora eu não vou tirar mais de Luana Não Porque Luana já tá com uma Eu vou tirar a sua Porque Vai tirar? Ah, pois peraí que eu vou também mudar Não Já mudou Ai, você quer? Um beijo Eu vi você e ali Você nem tirou uma Ai, eu tenho ela Não é, mano? Tira a vida Ai, você sabe? Se você tirar Você tá indo Ai, você tem que dar Se você fizer Eu falo Porque eu posso ganhar Muito bem Então é uma sua Você vai ganhar Um beijo Então é isso minha gente Um beijo Tchau